O Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão, onde comemora-se a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Em Paranavaí, aproximadamente 1.200 pessoas se reuniram no centro de eventos para comemorar essa data. Foi um dia de muita música, preações e adoração. O Pentecostes, para nós cristãos católicos, é o nascimento oficial da Igreja. É o dia em que Cristo, tendo subido ao Pai, Ele junto com o Pai enviou sobre Maria e os apóstolos o Espírito Santo e os deu a missão de ir por todo o mundo testemunhar que Ele é Cristo, que é o Filho de Deus, que esteve junto conosco e agora permanece através da força do Espírito Santo, dos sacramentos, canais da graça de Deus, de uma forma toda particular na Sagrada Eucaristia. Ele que se dá como alimento a todos nós. O tema escolhido este ano foi Eis que estou a porta e bato. A programação começou às 8 horas da manhã e seguiu até às 6 horas da tarde. O Pentecostes, para a Diocese de Paranavaí, é a culminância do nosso movimento. Porque a renovação carismática, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. E hoje, Pentecostes, o aniversário da nossa Igreja, nós estamos aqui clamando Vim de Espírito Santo, vim de com os seus sete dons, vim de nos renovar, vim de infundir nós, a nossa identidade cristã, de filhos amados de Deus, para nós sermos imersos nessa profundidade do oceano do Espírito e anunciar o reino de Deus. Vim de Espírito Santo, visitar meu coração e levar para as águas profundas És o Consolador, fonte do sete dons.